Hoje é dia de celebrar ao nosso Salvador Cantaremos em uma só voz Que Cristo é o nosso Senhor Jesus nos deu um novo coração Ele nos libertou Te adoramos e rendemos louvores Louvores de gratidão Acalma o mar, nos faz navegar Nas tranquilas águas eu sei Posso sentir sua graça e poder Inundando os corações Ele é o rei dos reis Princípio e por fim Ele é o bravo vivo Que habitou entre nós Cheio de poder De graça e amor Seremos pra sempre Graças a ti, Senhor Hoje é dia de celebrar ao nosso Salvador Cantaremos em uma só voz Que Cristo é o nosso Senhor Jesus nos deu um novo coração Ele nos libertou Te adoramos e rendemos louvores Louvores de gratidão Acalma o mar, nos faz navegar Nas tranquilas águas eu sei Posso sentir sua graça e poder Inundando os corações Ele é o rei dos reis Princípio e por fim Ele é o rei dos reis Princípio e por fim Ele é o rei dos reis Cheio de poder De graça e amor Seremos pra sempre Graças a ti, Senhor Ele é o rei dos reis Princípio e por fim Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Que habitou entre nós Cheio de poder De graça e amor Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Princípio e por fim Ele é o rei dos reis Que habitou entre nós Cheio de poder De graça e amor Seremos pra sempre Graças a ti, Senhor Ele é o rei dos reis Princípio e por fim Ele é o rei dos reis Que habitou entre nós Cheio de poder De graça e amor Seremos pra sempre Graças a ti, Senhor